Salão nobre, o excelentíssimo senhor general de divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhado de diversas autoridades, do vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, dos excelentíssimos senhores presidentes dos conselhos e demais clubes militares, do ilustríssimo senhor palestrante e autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório, Duque Estrada, em 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Ouviram doipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios dúvidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria, amada, 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 salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de jovem e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, o padre do colosso E teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, és grande, gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus em sonhos lindos campos tem mais flores Nossos mortos tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria, mãe, que rola, carizão e salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Terás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que te adora A própria morte, terra adorada Entre outras línguas do Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Antes de iniciá-lo Gostaríamos de prestar um esclarecimento A senhora Maria Helena Guimarães de Castro Secretária Executiva do Ministério da Educação Por motivo de licença médica Ficou impossibilitada de comparecer a este evento Sendo então substituída pelo senhor professor Doutor Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni Secretário de Ensino Superior do MEC Para realizar a palestra prevista para hoje O Clube Militar, para comemorar seus 130 anos de fundação Elaborou um calendário de atividades a serem realizadas ao longo do corrente ano Tanto nesta sede central como na sede Lagoa Para hoje, aqui neste Salão Nobre Teremos dois eventos O primeiro constará da palestra Educação, desafios e perspectivas diante da realidade brasileira Que será proferida pelo senhor professor Doutor Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação E o segundo imediatamente após a palestra Será a inauguração da exposição Clube Militar 1887-2017 Que constará de uma amostra de parte do acervo do clube O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos Senhoras, senhores, associados, convidados, amigos do clube Para nós é uma grata satisfação recebê-los neste dia no nosso salão E reconhecendo o momento que nós atravessamos De muita dificuldade de trânsito De segurança da cidade Eu reconheço o esforço de todos estarem conosco E esperamos que tenhamos uma boa tarde Quero também aproveitar a ocasião Para destacar, como sempre, aqui a presença do nosso Presidente do Conselho Deliberativo General de Exército, Pedro Braga Que encontra-se sentado aqui na primeira fileira Em seguida, quero agradecer a disponibilidade Do nosso secretário de Educação Secretário Paulo Baroni Que, com muita gentileza, se dispôs a realizar essa palestra Substituindo a titular que está com problema de saúde Destaco também as presenças de dois oficiais generais da ativa O general Brasil e o general Dambi Que nos prestigiam com as suas presenças Muito gratas Senhores A palestra Educação Desafios E perspectivas diante da realidade brasileira Está em total acordância com a tradicional política do clube militar Que, desde as suas origens, se envolve ativamente no estudo dos problemas nacionais Que afligem a vida do nosso país São sempre discussões travadas Em alto nível Com debates plenos de nacionalidade A cavaleiro da realidade brasileira No momento em que nos debruçamos sobre o tema educação Temos como vetor motivador A situação atual vivida pela nação A infraestrutura educacional Não é de hoje Está vitimada por um colapso Aniquilante e perverso A educação nacional vive Um indesejável processo Ideologizado Que já atinge todos os níveis de ensino Na busca de objetivos Estranhos à nossa cultura Paralelamente Todos sabemos o quanto a estrutura educacional militar Pode contribuir Mercê De invariavelmente se constituir em prioridade Nas lides castrenses Não importando a situação de deficiência econômico-financeira Que se impõe às Forças Armadas O êxito tem sido uma constante Neste momento aqui Gostaria até de fazer um destaque Fora do meu texto Para uma mensagem que recebi ontem de Portugal De um general português, meu amigo Comandante da Academia Militar de Portugal Que veio visitar a nossa Academia Militar de Resende E ele publicou lá Em Portugal As suas impressões E num trecho Ele usa uma expressão Uma frase que muito me emocionou Diz ele E acredito que sem exageros Paralela A nossa Academia Militar das Agulhas Negras Só o West Point e San Si Isso para nós militares Corresponde Num elogio Que os senhores talvez não imaginem O quanto representa para nós Dito por um oficial estrangeiro Que passou conosco Acredito que uma semana Lá em Resende O Clube Militar Ao longo de sua história Tem também contribuído Com essa área vital Para o desenvolvimento do país Hoje Quando vivenciamos Os 130 anos de nossa existência Não poderia ser diferente Assim o foi também Quando lançamos A Liga Brasileira contra o Analfabetismo Vivíamos o quartel do século passado Foi um movimento de caráter nacional Que obteve grande repercussão O Brasil afora E se prolongou por vários anos Saliente-se Que em determinados rincões nacionais Obteve sucesso expressivo Com a construção de escolas E outros empreendimentos Ligados ao setor Obviamente O problema era bem maior Do que se supunha Mas mesmo assim Pôde-se avaliar seu tamanho Até então desconhecido E começar a busca de soluções O que se espera agora Do debate que nos propomos a incitar A toda uma discussão a ser empreendida Em função das distorções E imposições contraditórias Que vemos nossos jovens Submetidos na educação ministrada A toda uma política educacional A ser analisada À luz dos interesses nacionais A toda uma busca do melhor Para o crescimento brasileiro Que, dúvida não resta Repousa sobre a educação De nossa juventude Que nosso debate nos leve ao sucesso Eu agradeço a todos E peço que participem Das etapas posteriores A este dia de hoje Que se prolongará Durante os próximos Dois ou três meses Muito obrigado Antes de darmos início A palestra do ilustríssimo senhor Professor Paulo Baroni Secretário de Ensino Superior Do Ministério da Educação Abordando o tema educação Desafios e perspectivas Diante da realidade brasileira Destacamos o seguinte O resumo do currículum Viter do ilustríssimo senhor secretário Encontra-se afixado A entrada deste salão Imediatamente A explanação do senhor secretário Serão iniciados os debates Para os mesmos Ao longo da exposição Os interessados em formular perguntas Deverão redigi-las em letras de forma Em duas vias E em formulário próprio E entregá-las às auxiliares Encarregadas de recebê-las Que estarão circulando pelo salão Em condições de também Fornecer o citado formulário As perguntas serão encaminhadas À mesa do mediador Aqui à frente, à direita Que terá o encargo de organizá-las E encaminhá-las ao palestrante O senhor presidente do Clube Militar Convida o ilustríssimo senhor professor Doutor Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni Para proferir sua palestra Muito boa tarde a todos Queria cumprimentar O presidente do Clube Militar E agradecê-lo Por essa honrosa oportunidade Aqui também é devido A uma casualidade Um pequeno acidente doméstico Sofrido pela nossa secretária executiva A quem caberia proferir a palestra Acabou me dando a chance De ter lugar aqui Nesse salão Nesse belíssimo salão Para Me perdoem a informalidade Trocar algumas ideias A respeito de experiências De um professor universitário Também professor De ensino médio No passado Que tem exercido Algumas funções De gestão Educacional E que Recentemente Nos últimos 12 meses Foi honrado Com a indicação Pelo ministro da educação De exercer a função De secretário de educação superior No âmbito do ministério Em primeiro lugar Eu queria pedir licença Para fazer uma rápida Regressão A um período Talvez nos anos No meio dos anos 70 Ou final dos anos 70 Eu me lembro de um salão Tão belo quanto esse Que é o salão Da Academia Brasileira De Medicina Militar E Nossa ocasião Era muito jovem Mas meu pai tomava posse Como membro efetivo E tinha sido Tinha tido como padrinho Um oficial Da Marinha Doutor Hernani Aboin Que é o céu médico E Diante desta circunstância De estar Presente Num ambiente militar Tão refinado Quanto este aqui Eu não pude deixar De rememorar Aquele momento Eu sei que era muito jovem Era estudante de escola básica Mas foi um momento Que me marcou bastante Não me lembro sequer Em que região da cidade fica A Academia Brasileira De Medicina Militar Mas de qualquer maneira É uma excelente oportunidade Para me recordar De um momento Que Foi bastante Marcante Bastante importante Para o meu pai E também para mim Eu gostaria de conversar Dizendo A respeito de educação Algo que tem a ver Com O raciocínio Estratégico Que é próprio Do ambiente militar Esse raciocínio Olha para grandes Circunstâncias E tenta encontrar Nelas Uma combinação De fatores Que permitam Extrair informações E ao final Encontrar conclusões Uma das possibilidades De examinar Esse quadro É olhar para o globo E encontrar Certas características Dos países Mais de 200 países Autônomos E ao Analisar Essas características Tentar encontrar O lugar que o Brasil Ocupa Nesse conjunto Então eu destacaria Em primeiro lugar A área geográfica É evidente Isto é um fator Absolutamente marcante O Brasil A quinto É a quinta extensão Territorial Em todo o globo Isto lhe dá Uma grande vantagem Comparativa Em alguns aspectos E é marcante Que essa grande extensão Se dê Muito mais No sentido Norte e Sul Do que no sentido Leste e Oeste Ao contrário De outros países Como a China E a Rússia Assim como o Canadá E os Estados Unidos O Brasil então É situado Desde a zona Equatorial Até as proximidades Da zona temperada A segunda característica Importante A ser levada Em consideração É certamente A população O Brasil também Tem a quinta População Mundial Entre os países De grande população Há muitos De grande dimensão Territorial Como é o nosso caso Mas há também Um de pequena Dimensão Territorial Que é a Indonésia Um país Marcadamente Insular É um país De pequena Extensão Territorial Mas que tem Uma população Inclusive maior Que a nossa Outra característica Importante Tendo em vista A centralidade Que a atividade Econômica Tem nas sociedades Desde muito tempo Atrás Mas especialmente As sociedades Contemporâneas É exatamente A renda Bruta Que o país Produz E o Brasil Está Aí varia um pouco Com o período Aí talvez Entre o sexto E o décimo País Com as maiores Rendas brutas Rendas brutas No seio internacional No seio internacional E tendo em vista Outras características Mais importantes Como essas Aqui eu fiz referência A grande extensão Territorial No sentido Norte-Sul Com uma grande Presença Na área Equatorial Isso já nos dá Há uma outra Diferença importante Que é uma diversidade De condições geográficas Ambientais E nos dá Um componente Territorial Muito importante De floresta Equatorial Que é Uma Fonte De riqueza Praticamente Inesgotável Para dar uma ideia De como são essas coisas Uma floresta Num país temperado Costuma ter Duas ou três Espécies De Árvores Do tipo Pinos Enquanto que Cem metros Quadrados De floresta Equatorial Tanto na Mata Atlântica Quanto na Floresta Amazônica Costumam ter Milhares De espécies Diferentes Isso dá Uma Possibilidade Cria uma Possibilidade Enorme De obtenção De recursos Naturais Que nós sabemos Que também É um fator Bastante significativo Mas também Nos dá O domínio De grandes Reservas De água Doce Nos dá O domínio De grandes Reservas Naturais De sistemas De produção Que São próprios Da sofisticação Que a Biologia Tem As Árvores Produzem Compostos Sofisticados Dos quais Nós temos Acesso Ainda Muito Poucos Mas que Nos dão Também Um Diferencial Muito Importante Esse é o País Em que Vivemos Esse é Um País Que Chega No século XXI Com Graves Déficits Em Relação A Educação Que Remontam Ao século XIX O Brasil Passou A Tratar Da Educação Pública Ampla Só Ao longo Do século XX Enquanto Que A Maior Parte Dos Países Desenvolvidos O Fez Antes A Exemplo Da Argentina Nosso Vizinho Que Foi Caracterizado Por Uma Um Ciclo Virtuoso Econômico Muito Longo Decaiu Por Outras Razões Mas Que Implantou Um Sistema Educacional De Primeira Qualidade Que Foi Responsável Por Grande Parte Dos Avanços Que Aquele País Foi Capaz De Alcançar Então O Brasil Foi Tardio Na Adoção Da Educação Pública Foi Tardio Na Adoção Da Educação Generalizada Para Toda População E Hoje Acumula Por Várias Outras Razões Déficits Tão Graves Quanto Esses Que Foram Apontados Pelo Presidente Do Clube Militar No Que Desrespeito Por Exemplo A Infraestrutura Ou Que Desrespeito Também A Qualidade Do Seu Corpo Docente E Aos Resultados Educacionais Medíocres Que Tem Alcançado No Seio Das Avaliações Internacionais Então Se Por Um Lado Temos O Grande Potencial Que É Sempre Lembrado E Conhecido Por Todos Temos Também Uma Longa Trajetória A Vencer Para Desenvolver Esse Potencial Eu Queria Destacar Na Sequência Que A Grande Fonte Da Riqueza Contemporânea Não É Mais A Fonte Clássica Como Por Exemplo Só A Presença De Recursos Naturais Nós Os Temos Em Grande Quantidade Por Exemplo Falei Da Água Mas Também Devo Falar Do Sol Nós Temos Uma Área De Insolação Tão Fantástica Que Poderíamos Aproveitar A Energia Solar De Maneira Muito Ampla Mas Só Isso Não Nos Bastará A Diferença Também Não É Força De Trabalho Barata Recursos Humanos Mal Remunerados E Baratos Isto É Ainda Uma Vantagem Comparativa Para Algumas Economias Mas Não É Tudo A China Seria Uma Economia Produtora De Bujingangas Se Não Tivesse Além Dos Recursos Humanos Muito Baratos O Domínio De Passos Importantes Do Processo Produtivo A Que Eu Vou Dar Destaque Na Sequência Tão Pouco A Diferença Se Faz Pelos Recursos Financeiros O Capital Investido Que Ainda Naturalmente É Um Fator Importantíssimo Mas Que Isoladamente Não É Capaz De Suprir O Grande Diferencial Da Atividade Econômica Contemporânea Que É O Conhecimento Eu Vou Me Referir A Isso Falando De Dois Exemplos Muito Simples O Primeiro Exemplo Uma Tonelada De Quartzo Que Se Extraem Minas Gerais Na Minha Região Pode Custar Alguma Coisa Como Cinco Dólares Isso É Recurso Natural Abundante E É Commodity Não Vale Nada Um Par De Lentes De Óculos De Vidro Quando São De Vidro Porque Elas Agora Quase Nunca São De Vidro Mais Pode Custar Com Média Tecnologia 50 Dólares Mas Cinco Gramas De Um Chip De Computador Que Precisa Do Quartzo Transformado Por Um Processo Tecnológico Que Ninguém Revela Quando Sabe Fazer Porque Isso Vale Muito Pode Custar 500 Dólares Essa É Uma Desproporção Que Evidencia O Papel Da Capacidade De Transformar A Matéria Prima Bruta Em Objeto Com Alta Capacidade Tecnológica Vou Fazer Referência Em seguida A Um Outro Produto Que O Brasil Tem Como Objeto De Exportação Muito Forte Eventualmente Até De Conflitos Com Os Estados Unidos Que É O Suco De Laranja O Brasil E Também Exporta Não Sei Se Os Senhores E As Sabem Exporta Casca De Laranja Naturalmente Vende A Casca De Laranja A Preço De Casca De Banana E Os Países Do Centro Da Europa Adquirem Esse Subproduto Da Nossa Exportação De Commodities E Transformam Por Processos De Média Tecnologia As Cascas De Laranja Em Corantes E Aromatizantes Alimentares Que Por Sua Vez São Revendidos Para Indústrias Como As Nossas E São Comprados A Preços Muito Mais Altos Do Que Aqueles Que A Matéria Prima Permitiu Obter Portanto Não Só No Segmento De Alta Tecnologia Mas Também No Segmento Da Indústria De Média Tecnologia O Diferencial É Saber Fazer E Esse Diferencial Não Se Supre Simplesmente Com A Compra Mas Se Supre Com A Produção Independente De Conhecimento É Natural Que Algumas Pessoas Possam Imaginar Que A Tecnologia Para Desenvolver Essas Coisas Seja Produto De Prateleira Não É Verdade Eu Vou Me Referir Aqui A Dois Casos Muito Conhecidos Das Forças Armadas O Primeiro Caso O Ciclo Da Produção Dos Combustíveis Nucleares Pouquíssimos Países Dominam O Ciclo De Produção De Urânio Beneficiado E Um Dos Países Que O Faz É O Brasil Por Força Do Trabalho Da Marinha Que Já Vem De Décadas Não É Um Trabalho Imediatista E Por Força Disso O Brasil Chegou Uma Condição Que Inclusive O Leva-se Adversário Comercial De Outros Países Mais Poderosos Que Também Dominam Esse Ciclo De Produção Ninguém Ensinou O País Nenhum Técnico Estrangeiro Ensinou O País A Fazer Nenhuma Dessas Etapas Desse Ciclo Que É Complexo Isso Foi Tudo Desenvolvido Pacientemente Com Investimentos De Longo Prazo Em Laboratórios Nacionais E Uma Vez Atingida A Condição Passa a ser Tão Importante Para Nós Quanto É Para Os Nossos Adversários O Outro Segmento Importante A que Eu Faço Referência Que Também É Relacionado Com As Forças Armadas É O Desenvolvimento Da Indústria Aeronáutica A Indústria Aeronáutica Alcançou Um Grau De Sofisticação Tão Elevado No Brasil Que Se Deve Aos Longos Investimentos Especialmente Em Educação De Recursos Humanos De Alto Nível Que O Brasil Hoje Só Com A Exportação De Um Ano Da Embraer Que É A Terceira Mais Importante Indústria Aeronáutica Do País E Que Também Tem Uma Indústria De Defesa Associada Conseguiria Pagar Décadas De Funcionamento Desse Instituto Tecnológico Da Aeronáutica Nós Estamos Nos Referindo Portanto Áreas Sensíveis Como A Defesa Como A Aeronáutica A Aeroespacial Como A A Nuclear Que São Temas Absolutamente Reservados A Um Clube Minúsculo De Dominadores Tecnológicos Que Não Compartilham Tecnologia Com Quem Quer Que Seja O Principal Ingrediente Para Produção Dessas Áreas É Exatamente O Conhecimento Como Conhecimento É O Ingrediente Que Faz A Transformação Do Quartzo Bruto De 5 Dólares Por Tonelada No Quartzo Do Chip De Computador Por 500 Dólares 5 Gramas Então Eu Queria Deixar Claro Em Bastante Evidência Que Este É O Principal Insumo Da Produção Contemporânea O Conhecimento Como É Que Se Chega A Esta Condição Nós Temos Alguns Exemplos Nacionais De Altíssima Competitividade Mas Nós Temos Problemas Também Isso Não Se Faz Apenas Com Investimento Na Formação De Recursos Humanos Se Faz Também Com Continuidade Dos Investimentos Eu Vou Me Referir Por Exemplo Aos Projetos Brasileiros Ligados Ao Lançamento De Satélites Que Também Tem Conexão Muito Forte Com As Forças Armadas Uma Parte Desses Projetos Diz Respeito A Construção De Satélites De Comunicação Cujo Domínio Tem Inclusive A Grande Vantagem De Permitir Que O Controle Do Fluxo De Informação Inclusive A Informação Classificada Sigilosa Seja Integralmente Brasileiro E Se O Brasil Dominou A Construção De Satélites E A Instrumentação Dos Satélites Por Outro Lado Ele Não Dominou O Processo De Lançamento De Satélites Há Inclusive Um Evento Lamentável Que Aconteceu No Centro De Lançamento Em Alcântara Que Levou Um Grupo Importante De Profissionais Que Dominavam Os Conhecimentos Ao Falecimento Naquele Acidente Naquela Explosão E Que Finalmente Geraram Um Evento Desses E As Suas Consequências Geraram Um Lapso Muito Grande No Domínio Brasileiro Da Tecnologia Necessária Para Tanto Então Nós Ficamos Para Trás E Não Recuperamos Esse Terreno Estou 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 Usando Essas Ilustrações Para Evidenciar O Fato De Que O Grande Diferencial Competitivo De Uma Sociedade Contemporânea É Exatamente O Conhecimento Isso Na Verdade Eu Queria Também Revelar Que Eu Tenho Convicção De Isso Sempre Foi A Diferença Não É Por Outra Razão Que Um País Minúsculo Como Portugal Alçou Os Voos Marítimos Que Alçou Porque Usou O Único Recurso Que Poderia Usar Que Era Explorar Exatamente O Oceano E Explorou O Oceano Por Meio Do Conhecimento Geográfico Do Conhecimento Astronômico Do Conhecimento Sobre Embarcações Do Conhecimento Sobre Propulsão Entre Outros Que Permitiram Que Aquele Pequeno País Se Tornasse Um País Em Que O Sol Nunca Se Punha Mesmo Não É A toa Que Se Pode Encontrar Resquícios Da Presença Portuguesa Em Países Inclusive No Oriente Uma Língua Como A Língua Malaya Tem Algumas Centenas De Palavras De Origem Portuguesa Isso Não Se Faz Essa Transferência Cultural Não Se Faz Ser Uma Forte Presença Do País Colonizador Naquele Momento Portugal O Conhecimento Sempre Foi Uma Grande Insumo De Produção A Diferença Mais Importante Agora É Que Ele É O Mais Importante Por Que Que O Conhecimento Se Transformou Em Algo Tão Importante No Momento Eu Vou Dar Duas Evidências Para A Consideração Dos Senhores E Das Senhoras A Primeira Evidência Mais De 90% De Todos Os Cientistas Que Já Ouve Na História Estão Vivos Isto É Mais De 90% De Todas As Pessoas Capaz De Produzir Conhecimento Em Toda História Estão Presentes Entre Nós Significa Que A Capacidade De Produção De Conhecimento É Hoje Algo Que Nunca Foi Visto Anteriormente E Em Particular No Caso Do Brasil De Cada Quatro Cientistas Brasileiros Que Obtiveram O Grau De Doutor Que É Uma Condição De Capacidade De Pesquisador Independente Três De Cada Quatro Três Se Formaram Nos Últimos Doze Anos Isto É O Brasil Também Está Em Forte Condição Competitiva Para Para Dar Uma Idéia Do Que Significa No Nosso Cenário Olhando Para América Do Sul Somando Os Dois Países De População Seguinte Ao Brasil Nós Temos Alguma Coisa Como 90 Milhões De Habitantes A População Que Nós Tínhamos Em 1970 A Colômbia E Argentina Argentina Que Tinha O Seu Sistema Educacional De Alta Qualidade Parou De Investir E Parou De Formar Recursos Humanos A Colômbia Que Também Tem Uma População Muito Grande Forma Recursos Humanos Em Proporções Muito Pequenas Em Relação ao Brasil O Brasil Forma Mais Ou Menos 18 Mil Pesquisadores Doutores Por Ano Enquanto Que A Colômbia Tem Ao Todo 2 Mil Estudantes De Doutorado Eu Estou Me Referindo Portanto A Uma Condição Especialíssima O Que É Nos Prejudica Se Nós Temos Competitividade Setorial Se Nós Temos Um Amplo Conjunto De Experiências Isoladas Bem Sucedidas O Que Nos Falta Competitividade Sistêmica E Competitividade Sistêmica Não Surge Em Um País Em Que Os Quadros De Os Recursos Humanos Os Quadros Técnicos Os Quadros Para Prover As Posições Da Economia Das Políticas Públicas Da Administração De Todos Os Setores São Em Alguns Casos Muito Bem Formados Em Outros Casos Deficientemente Formados Não É Possível Ser Uma Potência Dessa Nova Economia Sem Formação Generalizada De Qualidade Muito Mais Alta Do Que O Brasil Já Alcançou E Onde Se Obtém Essa Formação Já Que Eu Falei De Tanta Coisa Relacionada Aos Altos Níveis De Formação E Aos Resultados Evidentes Que Muitos Conhecemos Que Essa Formação Em Alto Nível Nos Provê Isto Vem Evidentemente Da Educação Básica A Educação Básica Brasileira Tem Alguma De Pessoas Frequentando Desde Crianças Na Idade Certa Até Jovens E Adultos Que Tiveram Problemas No Seu Percurso Escolar Alguns São Analfabetos De Fato Outros Tiveram Pequena Presença Na Escola E Retornam Posteriormente Naturalmente Com Grau De Dificuldade De Formação Muito Mais Elevado Que Na Idade Certa Essa Enorme População Que Vem A Ser Mais Ou Menos Um Quarto Da População Brasileira Está Sujeita A Uma Escola Que Majoritariamente Tem Um Nível Formativo Muito Abaixo Do Desejado Este Problema Diz Respeito A Todos Os Aspectos Inclusive Aos Elos Mais Simples Das Cadeias Produtivas Nós Sabemos Perfeitamente Que A Sofisticação Tecnológica Do Aparato Produtivo Exige Capacidade De Lidar Com Situações Complexas E Abstratas Equipamentos Controles Sistemas De Produção Desde Os Níveis Muito Simples Da Economia Até Os Níveis Mais Sofisticados E Não É Possível Alcançar Domínio Sequer Operacional Para Dar Conta Dessas Tarefas Sem Ter Uma Mínima Compreensão Por Exemplo De Códigos De Tecnologia De Língua Pátria Em Nível Mínimo Para Decifrar Informações De Raciocínio Abstrato E Lógico Todos Atributos Que Se Desenvolvem Na Escola Básica A Escola Básica É Responsável Por Uma Série De Fatores Importantes Nós Discutimos No Almoço Com General Oliveira Souza E o General Bandeira Sobre Aspectos Ligados Por Exemplo A Socialização Que São Fundamentais No Convívio Entre As Pessoas Na Educação Básica Mas Muito Além Daqueles Aspectos Que Devem Ser Desenvolvidos Na Escola Que Naturalmente É Uma Entidade Central Na Infância Na Primeira Infância Mas Esses Aspectos Que São Ligados Por Exemplo Ao Desenvolvimento Físico A Percepção Dos Valores Sociais A Convivência Harmônica Entre Pessoas Com Diferentes Origens Sociais E Mais Uma Série De Atributos Mas É Preciso Focar Com Muita Clareza Que A Função Primordial Da Escola É A Formação Para Desenvolver A Capacidade De Decifrar O Mundo Isto É O Conhecimento Que Permite Entender Os Códigos Desde Códigos Simples Como Língua Escrita Até Os Códigos Complexos Como Aqueles Que São Os Códigos Da Tecnologia Contemporânea Essa Eu diria Esta Evolução Desde A Língua Escrita Até A Tecnologia Que Está Encerrada Na Internet É Descrita Por Alguns Pesquisadores Como Uma Evolução De Sendo A Linguagem Escrita E A Sexta Dessa Série Sendo A Internet O Domínio Das Linguagens Permite Aquilo Que Chamamos De Educação De Letramento Ou De Alfabetização Que Se Refere Tanto A Língua Pátria Quanto Deve Se Referir A Outros Temas Também Pode Se Referir A Matemática Ou Tecnologia Ou A Ciência Ou A Língua Estrangeira De Qualquer Maneira São Passos Do Processo De Formação Cognitiva Das Crianças E Dos Jovens Que Cabe A Escola E A Nenhuma Outra Entidade Nenhuma Outra Instituição Da Sociedade Desenvolver E Nós Estamos Num Quadro Em Que O Diagnóstico Da Escola Está Muito Abaixo Do Que É Desejável Para As Condições Que O País Apresenta De Já De Imediato E Mais Ainda Muito Abaixo Daquelas Condições Que Nos Permitem Desenvolver A Competitividade Sistêmica Que Vai Nos Permitir Ser Uma Potência Da Nova Economia Portanto É Interesse De Todo Brasileiro Não Só No Que Se Refere Ao Seu Círculo Imediato Mas A Toda A Sociedade Que A Educação Básica Alcance Outros Patamares Eu Queria Mencionar Que O Brasil Investe Em Educação Básica Alguma Coisa Como 5% Do Seu Produto Interno Bruto Isso Significam Recursos De Elevada Monta Mas Que Eventualmente Não Alcançam Resultados Proporcionais Razões Para Isso Há Muitas Inclusive Um Aspecto Central Que É A Gestão Do Sistema Educacional O Sistema Educacional Brasileiro É Muito Complexo E Aqui Eu Gostaria De Passar Por Um Terreno Um Pouco Árido Que É A Descrição Do Sistema Educacional Brasileiro De Um Modo Bastante Superficial O Sistema Educacional Então No Brasil Se Divide Em Dois Níveis O Nível Básico E O Nível Superior O Nível Básico Compreende A Escola Infantil Até Os Cinco Anos A Escola Primária Antiga Primária Que Se Estendia Até O Segundo Ciclo Que A Escola Fundamental Que Vai Aproximadamente Dos Seis Anos Até Os Quatorze Anos Tudo Isso Pensando Em Idades Ideais E Depois A Escola Secundária O Chamado Ensino Médio Que Compreende Os Últimos Três Anos Dos 15 A 17 Digamos Assim Esses São Então Os Três Segmentos Do Nível Básico E Em Seguida Temos Os Segmentos Do Nível Superior A Graduação Que É O Curso Superior Clássico E A Pós Graduação Que Pode Se Referir A Uma Formação Mais Profissionalizante Que A Gente Costuma Chamar De Especialização Ou Uma Formação Mais Dirigida A Metodologia Científica Os Cursos De Mestrado Ou De Doutorado Pois Bem Tudo Que Eu Disse No Início Tem Bons Resultados Apreciáveis Resultados Exatamente Porque O Brasil Tem Uma Excelente Qualidade Na Pós Graduação No Mestrado E No Doutorado São Cerca de 300 350 Mil Pessoas No Brasil Que Tem Títulos De Mestrado E Doutorado E São Um Pouco Mais De 100 130 Mil Estudantes Para Esse Segmento O Brasil Faz Educação De De Altíssima De Qualidade Isso Tem a ver com muitos fatores um dos quais eu diria em destaque a continuidade das políticas ao longo de 40 anos Fazem mais de 40 anos que o Brasil planeja e avalia os trabalhos relacionados à pós-graduação Então ele dedica enorme atenção a esse segmento e ele consegue resultados de alta qualidade Diga-se de passagem o resultado também tem relação com o financiamento e o financiamento dessas atividades se dá num nível compatível com os padrões internacionais Do outro lado os cursos de graduação brasileiros já sofrem de um grave problema A pós-graduação do Brasil foi desenhada por um importantíssimo conselheiro do Conselho Federal de Educação então Professor Newton Sucupira Que conceituou a pós-graduação brasileira como se conceituava nos Estados Unidos E os Estados Unidos por sua vez conceituaram como se conceituava na Alemanha Então houve uma transposição de um modelo muito bem sucedido A Alemanha e os Estados Unidos estão entre os principais centros formadores e produtores de conhecimento da história recente E me refiro aos últimos 200 anos em história recente Que é quase a história dos Estados Unidos mas é um pedaço da história da cultura germânica Cultura germânica muito mais antiga nisso Mas então essa transposição nos permitiu adotar um sistema de alta qualidade Com continuidade de investimentos e continuidade e estabilidade de políticas Por outro lado a graduação brasileira tem um molde muito ligado a escolas profissionais Que Portugal inaugurou aqui no ano de 1808 E que depois foram inauguradas ao longo do século XIX Como as escolas de direito de Recife e do lago de São Francisco Em São Paulo Como a escola de Minas em Ouro Preto Escolas profissionais isoladas Que seguiam um modelo especialmente afrancesado de formação Embora Portugal fosse inimigo da França Essa é uma coisa interessante Portugal aliado da Inglaterra inimigo da França Perseguido pela França Mas adotou um modelo de formação profissional à la francesa E conserva muitas influências do modelo francês até hoje Com uma diferença importante que eu queria frisar Na França há mais ou menos cinco ou seis profissões regulamentadas No Brasil há mais de 50 Então é um modelo de formação que não é o mais avançado E que convive com um conjunto de corporações profissionais muito complexos Esse modelo já não tem o mesmo sucesso O mesmo desempenho do que a pós-graduação Se formos para o ensino médio Então que é a última etapa da educação básica A situação é ainda pior E uma das razões para tanto É que a faixa etária compreendida É uma faixa etária Em que os estudantes Que são a maior parte do contingente educacional brasileiro Têm necessidade Por circunstâncias familiares De obter renda E a escola compete com o trabalho A escola não coopera com o trabalho Isso é uma característica absolutamente marcante A escola não poderia nunca competir com o trabalho E a transição entre escola e trabalho É uma dificuldade internacional Não é só do Brasil Só que o Brasil adotou o modelo de ensino médio Que é um modelo que é inimigo do trabalho E que é puramente prescritivo E preparatório para o nível superior Que a maioria das pessoas não cursará Da faixa etária de 18 a 24 anos Que é internacionalmente usada Para essas comparações No nível superior O Brasil tem mais ou menos 18% Da sua população Os demais 82% Não tem alternativa E não enxergam alternativa Na escola clássica de ensino médio Daí razão pela qual Muito corajosamente O ministro da educação Com o apoio da secretária executiva De toda a equipe do MEC Elaborou um modelo de reforma educacional Para o ensino médio E fez aprová-lo Conseguiu, logrou o êxito Ou aprová-lo No Congresso Nacional Se transformou Num novo modelo Em que Não se dá A mesma importância Para todos os temas A serem estudados Se permite Que os temas Se concentrem Num conjunto pequeno De temas obrigatórios E permita Uma larga diversificação Dos complementos Inclusive com a formação técnica Esta é A reforma de ensino médio Que foi aprovada No ano de 2016 É uma reforma Que prevê Um crescimento Da carga horária Da escola média E ao mesmo tempo O crescimento Prevê A obrigatoriedade Passando de 800 horas anuais Para mil horas anuais E veja que Isso ataca Um déficit Adicional Da escola básica brasileira Que é a pequena permanência Do jovem E da criança Na escola Enquanto que nos países desenvolvidos A criança entra Pela manhã E sai no meio da tarde Permanece 6, 7 horas No Brasil Ela permanece 3 ou 4 horas Então a carga horária Será expandida Mas ela não será Ocupada Com atividades Obrigatórias Apenas 60% Da carga horária É que serão Ocupados Com atividades Obrigatórias O restante Poderá se diversificar De acordo com O projeto De cada escola Que está ligada A uma prefeitura Ou está ligada Majoritariamente Aos estados E em outros casos A iniciativa privada E também Poderá haver O desenvolvimento De educação técnica O que proverá A ligação Entre escola E trabalho Que permitirá Uma formação Mais apropriada Para a maioria Dos jovens brasileiros Que vão se destinar Ao mundo do trabalho Antes Eventualmente De ter interesse De cursar A educação superior Que na verdade É uma atração Importante no Brasil Por conta da remuneração Correspondente Mas Nos países avançados Não é A principal Aspiração Social Haja vista Países Até de pequeno porte Como a Áustria Ou a Suíça Ou a Itália Que tem Na educação técnica Uma das principais Virtudes Que sustentam O sistema produtivo É muito frequente Encontrar pessoas Com formação técnica Que tem uma vida Profissional Absolutamente Satisfatória E tem Uma condição Social Compatível Quando as pessoas Que escolhem Outros Caminhos Educacionais Então O ensino médio Vivia Numa encruzilhada Uma encruzilhada Em que Em primeiro lugar Os garotos Chegam Sem enxergar Nesse nível Educacional Uma ferramenta Capaz de transformar Suas vidas Porque isso Não provê Formação Para o mundo Do trabalho E ao mesmo tempo Com uma forte Demanda Por desenvolver Alguma atividade Econômica Por obter Renda E essas duas Possibilidades Todas Conspiravam No sentido De aumentar A desistência Do ensino médio Que chega No Brasil Mais ou menos A uns 60 65% Da população Naquela faixa etária Um outro aspecto Muito grave Que se percebe Nas avaliações Que o Brasil Já faz Há cerca De 20 anos É que A comparação Entre o nível De competência Educacional Alcançado Pelos estudantes No final Do ensino Fundamental Com aquele Alcançado No final Do ensino médio Mostra que o ensino Médio Agrega Pouquíssimo Isto é São três anos Em que Os estudantes Ficam parcialmente Boa parte Se evade Os que ficam Têm uma Baixa atratividade Por essa atividade Porque ela compete Com o mundo do trabalho E do outro lado Quando terminam Os que terminam Não conseguiram Agregar Um diferencial De competência Educacional Num período De três anos Que é importantíssimo Para a formação De cada um deles Se retroagirmos Portanto Ao ensino Fundamental Vamos encontrar Outra série De desafios E esse segmento É bem dividido A gente costuma pensar A primeira parte Que era aquela Antiga educação primária Hoje está crescida De um ano Que é o ano Em que antigamente Se fazia o último Período da educação infantil Com seis anos Então ao invés do garoto Entrar com sete Entra com seis Já No primeiro segmento E fica cinco anos No primeiro segmento É a antiga escola primária Com mais um ano Do antigo jardim de infância O último ano Essa é a fase crítica Da alfabetização Essa é a fase crítica Da aquisição Da capacidade De prosseguir Na escola com qualidade Sem o domínio Da língua Escrita Especialmente E sem a alfabetização Lógica E Abstrata Que é provida Pela matemática Sem a capacidade De compreensão Do mundo Que é provida Pelas ciências humanas E sem a capacidade De compreensão Do mundo natural E da decifração Dos enigmas Do mundo natural Que é dado Pelas ciências Naturais Nenhum estudante Terá sucesso No futuro Essas são as principais Áreas de formação E se a primeira Delas Que é a alfabetização Na língua escrita É falha Que dirá As demais Que delas São dependentes Então Ao chegar ao final Do quinto ano Que era o antigo Quarto ano primário O estudante Vai para O último Segmento Do ensino Fundamental Que eram Os antigos Sexto Sétimo Quinto Sexto Sétimo Oitavo Agora são Sexto Sétimo Oitavo E nono Ele Então se desloca Mais ainda Porque essa escola Se torna mais especializada Ela divide os professores Há professores Para cada tema Enquanto que No segmento anterior Tipicamente Uma professora Só Dá aulas Para os estudantes Isto gera Uma dispersão E uma especialização Em que O estudante É incapaz De acompanhar Se ele tem Deficiências prévias Isto gera Sucessivas Reprovações E sucessivo Retardo Na trajetória Educacional Do estudante O que Comprometerá Não só A sua trajetória Ali Como a sua Continuidade No ensino médio Eu estou Vindo de trás Para frente Para mostrar Como que A realimentação Do sistema Modifica As condições Em que ele Opera Então se nós Temos este Grave problema De déficit De alfabetização A ponto de que Nos últimos anos Alguns atores Da sociedade Começaram a se organizar Para ajudar a escola A alcançar objetivos Como a alfabetização Na idade certa Um compromisso De que as crianças Até oito anos Saibam ler E escrever O que agora Nesse momento Está sendo Inclusive Transferido Para um ano A menos Porque se a criança Entra com seis anos Agora no ensino Fundamental E a alfabetização Já começa Por lá Ao fim Dos sete anos Com dois anos De escolaridade A alfabetização Já deveria ter sido Alcançada Trata-se de um desafio Muito grande Que tem a ver Com como Esse sistema É administrado Então vou falar Um pouco sobre isso Também é um pouco Árido Mas nos ajuda A entender Algumas dificuldades Por que passamos Na pós-graduação O número de escolas Que oferecem Cursos É pequeno E facilmente Identificável Na área militar Os militares Sabem exatamente Quais são As poucas escolas De pós-graduação No campo civil E no campo militar São poucas No domínio Mais amplo O número Também é relativamente Pequeno A graduação Já tem 2.500 escolas O ensino médio E o ensino fundamental Já tem alguma coisa Como quase 200 mil escolas Quem gere O sistema De instituições Educacionais De ensino médio Os estados As públicas São praticamente Todas dos estados A não ser Educação de jovens E adultos Existem também Aquelas que são Escolas privadas Naturalmente Mas essa se circunscreve É um pedacinho Pequeno Talvez 10% Do sistema E quem gere As escolas De ensino Fundamental Embora haja Ainda Alguns estados Responsáveis Por parte Das escolas Majoritariamente São os municípios Aqui também É um pequeno Segmento De escolas Privadas Mas 90% Alguma coisa Em torno disso São escolas Geridas Pelos municípios Os municípios Pelo comando Constitucional E pelo comando Legal Tem autonomia Para gerir Suas escolas E portanto Isto Favorece A fragmentação E a desarticulação Do sistema educacional Existem poucas Poucos fatores Que permitiriam O alinhamento Das escolas brasileiras Então é possível Desde a escola Exemplar Gerida Por uma Prefeitura Competente Que tem inclusive Quadros técnicos Capazes de fazê-lo De gerir E de operar O sistema educacional Municipal Até os Pequenos municípios Que não contam Com competência Não contam Com quadros Com recursos humanos Nem professores Suficientes Para prover Educação de qualidade Então é uma enorme Dispersão Mais de 5.500 Municípios Isto Gera um enorme Esforço De alinhamento E ao governo Federal Resta Esta Competência Ao lado De poucas Outras competências Legais A competência De financiamento Tem sido exercida Nos últimos 20 anos Por meio De fundos De financiamento Como o FUNDEF Que era só Para o ensino fundamental E o FUNDEB Que alcança Toda a escola Básica Mas a gestão Das escolas É diversificada Inclusive Os seus currículos Daí Nasce Um comando legal Mais recente Que vem do ano De 2013 Que é o da fixação De um núcleo Curricular Comum Para o Brasil Naturalmente Todos sabem Que alguns elementos São fundamentais Na manutenção Da unidade Territorial brasileira Dos quais A língua Portuguesa Mas nem só Esse elemento Foi capaz De produzir Efeitos Por exemplo Na nossa Vizinhança Na América De língua espanhola Portanto É preciso fixar Alguns elementos De caráter Nacional Que deem unidade A escola Que permitam Ao Ministério Da Educação Aos órgãos centrais Estabelecer Políticas De alinhamento E estabelecer Padrões De qualidade Comuns A todo o Brasil Embora Seja importante Haver Diversificação Esse elemento Hoje Então É tratado Por uma sigla Que talvez Os senhores e senhoras Já tenham encontrado Que é a sigla BNCC O brasileiro gosta De mais de sigla Eu gosto de chamar Pelo nome O nome é Base Nacional Curricular Comum Isso significa Um núcleo Obrigatório De currículo Que está Em desenvolvimento Fase final De desenvolvimento Que deve Orientar Todas as escolas No Brasil Quanto há Conteúdos Programáticos Mas também Quanto há Competências A serem Desenvolvidas Do ponto de vista Do domínio De certas Atividades Não basta Por exemplo Dominar Alguma questão De gramática É preciso ser capaz De interpretar Um texto Para dar uma diferença Entre o que significa Conteúdo E o que significa Competência Esta base Nacional Curricular Comum Especificará Este núcleo Que será Obrigatório A todo o país Dentro Deste Deste Material As secretarias As secretarias De educação Dos municípios Dos estados Poderão Estabelecer As suas variações Poderão Acrescer Poderão Diversificar Mas Toda a política Educacional Será Central Aquela que diz respeito Ao financiamento Que a União Provê As avaliações Que a União Provê O acompanhamento Do desenvolvimento Do nível Da escola Tudo isso Se referirá A base Nacional Curricular Comum A exemplo Do Enem O exame Nacional Do ensino médio Este é um exame Que tem grande importância Para os jovens brasileiros Especialmente Porque permite O acesso Aos programas Para frequentar O nível superior A seleção Das universidades Federais Pelo sistema Sisu E também De algumas estaduais A seleção Para os programas De bolsas Do ProUni E de financiamento Do Fies Então este é um exame Que tem uma enorme importância Esse exame Vai refletir A base nacional Curricular comum No seu aspecto Mais amplo Não será Um exame Portanto De conteúdos Memorizáveis Mas será Vai retomar A sua condição De ser um exame De capacidade analítica E cognitiva Que por sua vez Será O ápice Do processo educacional Que se deseja Desenvolver Com o ensino Reformulado Não só com esta mudança No ensino médio Mas também Com um currículo Núcleo curricular Comum A todo o Brasil Não será Obrigatório Apenas esse currículo Mas esta parte Será obrigatória Isto não é O currículo Isto é apenas A parte obrigatória Do currículo Com isso Será possível Então Verificar Se a aprendizagem De um jovem No Iapoc É compatível Com o do Rio de Janeiro Do Chuí Se a escola Precisa de Suplementação Tanto de assistência Técnica Quanto de recursos Para poder desenvolver Melhor a sua atividade Entre outras tarefas Que caberá O governo central Desenvolver Finalmente Eu queria Gastar Alguns poucos minutos Fazendo referência A um nível educacional Mais ou menos Escondido Ao qual Nós não damos Muita importância Que é A educação infantil Com muita frequência No passado Se Adotava a visão De que A educação infantil Tinha Um caráter Mais De Ambiente Para A permanência Das crianças Fora de um ambiente Puramente familiar Com Atividades De desenvolvimento Motor E outras Secundárias Que eventualmente Podiam ser cumpridas Por essa escola Mas mais recentemente Naturalmente O desenvolvimento Da neurociência Nos apoia muito nisso Se compreende A escola infantil Como um ambiente De forte desenvolvimento Cognitivo Também E aliás O próprio desenvolvimento Cognitivo Também é associado Ao desenvolvimento Motor Então há um papel Importante a ser cumprido Por essa escola A tal ponto Que Os estudos Estatísticos Que correlacionam O sucesso Escolar Com outros Fatores Mostram Que Os estudantes Bem sucedidos Na escola De um modo Geral Tem Entre outros Especialmente A mãe Com escolaridade Mais alta Alguma condição Familiar E isso é restrito A um número Pequeno De famílias No Brasil Ou Frequentaram A educação Infantil Quer dizer Frequentar A educação Infantil É um dos Principais Fatores Diferenciais No desempenho Da escola Ao longo De toda a vida E esse investimento É baratíssimo Eu vou lhes dar noção De quanto É barato No desenho Das metas Do plano nacional De educação Que está Vigindo Desde 2014 Nós Podemos ver O custo Para ampliar A educação Superior Dos atuais 18% Da população Entre 18 e 24 anos Para 30% O custo É na ordem De 2% Do PIB Para dar uma ideia Para todos Não significa Que esse custo É todo Do governo central Significa Que esse custo É distribuído Pela sociedade Mas O custo Para universalizar A educação Infantil Para crianças De 4 e 5 anos É 0,1% Do PIB Portanto Isso é baratíssimo E tem um resultado Excepcional De fato O próprio plano Exigia Que até o final Do ano passado 100% Das crianças De 4 e 5 anos Estivessem na educação infantil Isso não foi alcançado O déficit Ainda é Na ordem De 800 mil Crianças No país A outra parte Do plano Desrespeito As crianças De 0 a 3 Em que a etapa De desenvolvimento Cognitivo É ainda mais crítica Custa Para botar É um pouco Mais caro Para botar 50% Dessas crianças Na educação infantil Custa também 0,1% Do PIB Essa é a meta Do plano nacional De educação Se Formos colocar 100% Das crianças O custo É 0,2% Do PIB É também Muito barato Especialmente Em face Do resultado Que isto permite Alcançar E resumo Eu quero dizer Que o Brasil É um país Muito desigual Em termos De Possibilidades Das famílias Possibilidades sociais Há famílias Em número Muito pequeno Que tem uma condição Mais elevada Que tem mais escolaridade Nos pais Especialmente Na mãe Tem um ambiente Equilibrado E isto Permite O desenvolvimento Das crianças Mais ou menos Independentemente Da escola pública No entanto A maior parte Da população brasileira Não pode prescindir Da escola pública Por força Ou de condições Sociais Ou de condições Econômicas Ou de educação Dos pais Para Alcançar Resultados Educacionais Mais expressivos Fora O fato De que Naturalmente A socialização No sentido Do equilíbrio Entre diferentes Segmentos sociais Dentro do mesmo Ambiente Também é um fator Que se acredita Muito A escola pública Na escola pública Europeia Por exemplo As crianças Que são Oriundas De famílias De trabalhadores Ou de empresários Podem estudar Na mesma escola Lado a lado Isso reduz Enormemente As tensões Sociais E permite Que se tenha Muito mais Chance De desenvolver Os talentos Do que Uma escola Mal seletiva Como a brasileira Porque a escola Pública É ruim De um modo De um modo Geral E legada As famílias Que não tem Não dispõem De recursos Então O mecanismo Escola pública Com o mecanismo De equalização De oportunidades Com o mecanismo De aproximação Social Com o mecanismo De desenvolvimento Das competências Cognitivas Que permitirão Ao país Dar saltos Sistêmicos De competitividade No futuro Isto é Essencial Muitas vezes Os economistas Destacam Uma série De fatores Que são Obstáculos Ao desenvolvimento Do país Essas análises Mais clássicas Costumam mencionar Os déficits De infraestrutura Por exemplo Que são gritantes E evidentes É claro Que se trata De uma frente Importante De lacunas Do Brasil Outros Destacam A carga Tributária Elevada Evidentemente Também Um fator Muito significativo Não há dúvida Que o aprimoramento Do sistema Tributário Será capaz De desatar Uma série De amarras Que permita O desenvolvimento Produtivo Não há dúvida Por outro lado O ambiente Regulatório As restrições Eventualmente A burocracia A lentidão A dificuldade Do Estado Para processar As solicitações Não há dúvida Também um fator Importante Mas todos Esses são fatores Que poderiam Subjeto De medidas Relativamente Simples Em tempos Relativamente Curtos O grande Óbice Para o desenvolvimento Nacional É a educação Básica De qualidade Em primeiro lugar Por conta Da complexidade Que eu fiz referência E em segundo lugar Por conta Do longo prazo Que se exige Para o alcance De resultados Perceptíveis Não só Nas avaliações Imediatas Que a escola Faz Mas também Com reflexos No sistema Produtivo E no desenvolvimento Sistêmico Do país Então Eu queria Não Cansá-los Mais Com considerações Áridas E agradecer Muito pela paciência Pela atenção Pela oportunidade De dialogar Falei muito Já Gostaria De ficar disponível Agora Para responder As questões Que forem Oportunas Muito obrigado Iniciaremos Agora A fase Dos debates Passo a palavra Ao general Oliveira Sousa Diretor cultural Encarregado De conduzi-los Bom Nós já temos Vários debatedores Inclusive Chama atenção Um Debatedor Que apresentou Quatro ou cinco Perguntas Então Vou tentar Intercalar Essas perguntas De forma Que dê oportunidade Também aos demais O primeiro Debatedor É a senhora Maria de Fátima Correia Lourenço Ela Pergunta A nova cultura Gerou efeitos Sociais Perversos Suplantando A tradicional Cultura Ocidental Cristã Cristã Como consequência Convivemos Convivemos Com a união Conjugal Episódica Ou temporal O homossexualismo A supervalorização Do prazer E do consumo O sexo Promíscuo A probidade Desvalorizada O uso De drogas Enfim Assistimos A desconstrução Da família O hedonismo Exagerado E o laicismo Diante desse Quadro O atual Sistema Educacional Brasileiro E sua Realidade Sociocultural Está mais Motivado Com os valores Da tradicional Cultura Ocidental Cristã Ou com a evolução Da dita nova Cultura Muito obrigado Pela questão Eu não saberia Estabelecer uma reflexão Aprofundada Sobre o tema Mas me chama Atenção Que os traços Principais Do comentário Que Antecede a questão São traços Que dizem a respeito A características Do que se chama No ocidente De pós-modernidade E todas Todas essas Características São Eu acho Que Aí vou emitir Uma opinião E não mais do que isso Porque não tem reflexão Muito aprofundada Sobre a questão Mas são muito Relacionadas a um Outro aspecto Que é central Na pós-modernidade Que é o individualismo Nós vivemos momentos Eu acho que isso é muito Mais difícil De encarar Do que todo o resto Que nós vivemos momentos Em que Todos os Todas as condições Sociais São Marcadas Por essa característica Eu vou dar um exemplo Muito simples Eu sou funcionário público Há 31 anos O ambiente Entre os funcionários Públicos Recém Ingressantes No sistema E aqueles Tanto faz Eu acho que a observação Militar Pode ser Aí Da parte dos senhores E das senhoras Mais oportuna Que a minha Mas Em comparação Com o espírito Público Coletivo Que os servidores Públicos Adotavam Mantinham Porque eram valores Que eles De fato Professavam É De uma disparidade Impressionante Hoje O funcionário Público Típico Deseja desenvolver A sua carreira Não tem A menor Relação Com o desempenho Do seu órgão E eventualmente Concluído Uma certa etapa Se surgir Uma nova oportunidade Às vezes até Por um concurso Público diferente Abandona-se Completamente A trajetória Anterior E passa-se Para outra Trajetória Só um exemplo Entre professores Universitários Como eu sou Isso faz Uma enorme Diferença Porque o planejamento Requer comportamento De grupo O planejamento Não sobrevive Sem a adoção De padrões Coletivos De trabalho Um grupo De pesquisa Por exemplo Ou um curso De graduação Não sobrevivem Se não houver Atuação Alinhada Se não houver Comportamento Coerente Por outro lado Se os indivíduos Desenvolvem Suas atividades Visando Exclusivamente A satisfação Dos seus próprios Interesses Aí é impossível Alcançar Resultados Eu penso Que o individualismo É o traço Comum Mais grave Que caracteriza Todos esses aspectos Da pós-modernidade Isso é uma dificuldade Que não alcança Só o Estado brasileiro Alcança os países Ocidentais De um modo geral E é uma dificuldade Com a qual Nós temos que Conviver Temos que saber Interpretar E saber Lidar com ela O fato é que A maior parte Dos jovens Inclusive os jovens Profissionais Pensa em si Essa é a verdade Se isto é característica Do momento É preciso entender Isso melhor Eu peço desculpas Pela incapacidade De refletir Mais longamente Sobre a questão Mas me parece Que é esse O traço Mais importante O segundo Debatedor É o senhor Jairo Salles Da UERJ O mundo está Dividido Em dois blocos Os países Que sabem E podem E os que não sabem E não podem As cabeças Pensantes Da área educacional Do nosso país Conhecem As soluções Um país Não se desenvolve Sem ciência E tecnologia Por que não Implementar Essas valiosas Áreas Áreas De conhecimento E privilegiar As outras ciências Eu estou Em inteiro acordo Com a reflexão De que ciência E tecnologia São esses instrumentos Mas eu gostaria De abrir um rápido Fazer uma rápida digressão Para poder chegar Ao ponto Que me parece Mais importante Cerca de um ano Atrás Eu estive Na Espotec Que é uma exposição Que a reunião Anual Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Tem apresentado Em todos os Anos Nos últimos Cinco ou seis anos Me parece E acompanhei O ministro Gilberto Kassab Que recentemente Tinha assumido O ministério De ciência Tecnologia Inovação E comunicação E havia Muitos estandes Dos institutos Próprios Do MCTIC Havia Estandes Do MEC E estandes Também Dos institutos Militares Da marinha E da aeronáutica Por exemplo O exército Também Estava presente Também Neste Périplo Que o ministro Gilberto Kassab Fez Ele Que não tinha Familiaridade Com essa área Que é uma pessoa Muito capaz Muito inteligente E que Aprecia Naturalmente A importância Dessa área Para o desenvolvimento Do país Com muito interesse Se deparou E também Com muita surpresa Se deparou Com Determinados Desenvolvimentos De caráter excepcional Qualidade excepcional Eram protótipos Eram demonstrativos Eram projetos Uma série De resultados Da atividade Científica E tecnológica Dessas Diferentes Organizações Brasileiras Mas eu digo Para vocês Que eu Que tenho De profissão Universitária Mais de 30 anos Também Me surpreendo Toda vez Que visito Um stand Que apresenta Projetos Ou produtos Ou protótipos Dessa natureza Porque de fato Os desenvolvimentos Brasileiros São de alta qualidade São impressionantes Qualquer um de nós Que faça uma visita A uma universidade Que não conhece Ou um laboratório Que não conhece Ou uma organização Tecnológica Que não conhece Ficará surpreso Positivamente Surpreso A pergunta Que eu faço É o seguinte Por que se tem Tanta coisa boa Em tanto lugar Por que Que não pega Onde é que está A falta Do link Eu diria Eu faço O seguinte comentário Ciência Tecnologia Inovação São fundamentais A inovação Principalmente A inovação De natureza Tecnológica Que é difícil De copiar E portanto Ela tem Uma dianteira Produtiva Muito grande Em relação A inovação Que tem Baixa densidade Tecnológica No entanto Tudo isso Carece De alinhamentos Estratégicos O Brasil É muito Carente De alinhamentos Estratégicos O Brasil Não sabe Se orientar Por missão Isso é muito Claro Para os senhores E as senhoras Têm certamente A percepção Disso Com clareza Definindo Uma determinada Missão Todos os Propósitos Se alinham Para o cumprimento Da missão Não é cada um Por si Quer dizer É possível Superar O individualismo Os impulsos Fragmentados Pela opção Por missão Se o Brasil Adotar A opção De agendar O seu desenvolvimento Científico e tecnológico Em certas linhas Bem definidas E Definir as missões Que tem que ser Cumpridas também Em prazos Bem adequados Certamente Esse quadro Poderá ser Superado Nos anos Que antecederam A minha Ida Para o Ministério da Educação Estive trabalhando Num projeto Na CAPES Que era a formulação De uma agenda Nacional de pesquisa Talvez Alguns dos senhores Têm ouvido Falar sobre isso No ambiente Das forças armadas Porque entre os Seis temas Originalmente Elencados Por essa comissão Estava o tema Defesa E este tema Naturalmente Tem uma série De recortes Importantes De natureza Fundamental Eu fiz referência A alguns aqui Por exemplo A estratégia Das comunicações O domínio E o controle Das comunicações A defesa Relacionada Com a cibernética Por exemplo Só para dar uma ideia Mas também O campo Dos combustíveis nucleares E muitos outros Então nós Trouxemos O ministério da defesa Trouxemos As três forças E dialogamos Com as forças Em termos De quais eram Os projetos Estratégicos Que deveriam Integrar Uma missão Científica Tecnológica E de formação De recursos humanos De alto nível No tema Defesa Alinhamentos Dessa natureza Que são capazes De redirigir Os esforços Para esforços Muito mais Consistentes E capazes De obter resultados Em prazos razoáveis Eu penso Eu penso que Eu penso que não é só Ciência Tecnologia E muito menos Só agregar Inovação É preciso agregar Um comportamento Institucional Diferente No Brasil Que permita Superar A fragmentação E dirigir Os nossos esforços Terceiro Debatedor É o senhor Ronaldo Pimenta De Carvalho A área De formação Técnica E profissional Da parte Diversificada Do ensino Médio Formará Técnicos Ao final Dessa etapa As escolas Particulares Podem iniciar As mudanças Já Para 2018 No que já Está definido Na nova lei Sim Obrigado pela questão Porque ela é muito oportuna Eu vou iniciar O comentário Me referindo Ao fato De que no ensino médio Sob a égide De uma legislação Do final Dos anos 60 Eu estudei Eletrônica Muitos Contemporâneos Meus Estudaram Análises Clínicas Outros Estudaram Contabilidade Mas de uma Forma Superficial Obrigatória Para todos Os estudantes E Pouco Conectada Com o mercado De trabalho Eu aprendi Eletrônica Que foi muito Oportuna Para mim Quando me Formei Engenheiro Mas eu Não aprendi Eletrônica Para trabalhar Como as pessoas Que aprenderam Análises Clínicas Não aprenderam Para trabalhar Ou contabilidade De fato Havia Num certo Momento Histórico No início Dos anos 70 Obrigatoriedade De educação Técnica O modelo Agora Permite Desenvolver Uma variedade De formações De formações Técnicas Simultâneas Ao curso Obrigatório Na parte Do ensino Médio Por escolha Da instituição Se a instituição Escolher Fazer isso Fará Se não Escolher Não fará Da mesma Forma Que o modelo Permite Que uma escola De cunho Humanista Resolva Desenvolver Um curso De ensino Médio Que se pareça Com o antigo Ensino clássico Centrado em Literatura Línguas Alguma cultura Coisas dessa Natureza Se assim Desejar Ou poderá Ser uma escola Focada em Matemática Como alguns Cursos preparatórios Que são Escolas de ensino Médio Hoje são Vamos nos lembrar Por exemplo Das escolas Cearenses Como O Faria Como é que chama Brito Não é isso? E tem outro Arid e Sá As duas São escolas Muito conhecidas No Ceará Que enfatizam Muito A formação Em ciências Exatas Será possível Fazer isso? Como será Possível Desenvolver A formação Técnica? De tal forma Que se uma escola Privada Assim o desejar Poderá fazê-lo De imediato Há muitos Exemplos Também De escolas Públicas Um exemplo Importante Eu vou citar Aqui para poder Puxar a brasa Para a minha sardinha A escola Cândido Tostes O Instituto De Laticínios Cândido Tostes Uma escola Ligada Com a empresa De pesquisa Agropecuária De Minas Gerais Fica em Juiz De Fora E que tem Um curso Técnico De laticínios Tem uma irmã Inclusive Que fez esse curso É um curso Que habilita Tecnicamente Nos três anos Do ensino médio Essa é uma escolha Estratégica Daquela escola Que é ligada A um certo contexto Se a secretaria De educação Resolver Fazer uma escola De eletrônica Pode fazer De mecânica Pode fazer De qualquer outro tema De informática Pode fazer De qualquer outro tema Isso pode Serve para as públicas E serve para as privadas Quarto Debatedor Senhor Dagnino Capitão De fragata Reformado Computadores Da educação TI Na França Relatório Da OECDE Informa Que o uso De computadores Na escola Não melhorou A educação No Brasil Experiência No Piauí Também Não evidenciou Bons resultados Claros De forma semelhante O ensino A distância Patina EAD Patina Com bons E maus resultados Alguns sérios Outros não Qual a posição Do MEC Sobre TI Na educação E EAD Bem Eu começo A me referir A educação A distância A educação A distância É apoiada Pelo Ministério Da Educação Que inclusive Editou um decreto Recentemente Preparou o decreto Foi editado Pelo Presidente Da República Com a co-assinatura Do ministro Mendonça Filho Decreto este Que permite A adoção De modelos Fortemente Tecnológicos Para os processos De educação A distância Ainda essa semana O ministério Publicou Uma portaria Que regulamenta O uso Desse decreto Define Que as instituições De educação Superior Deverão Incorporar Ao seu projeto Institucional As atividades Relacionadas A tecnologia Na educação E educação A distância E permitem Uma ampla Flexibilidade De modelos A serem adotados Contrariamente Ao decreto Anterior Que essencialmente Fixava Um modelo Que tinha Uma componente Presencial Muito forte O decreto Inclusive Chega a permitir Que uma instituição Seja credenciada Exclusivamente Para ministrar Cursos A distância Isso é A posição Do MEC Bom Agora vou fazer O seguinte comentário Em primeiro lugar Educação A distância Não é Colocar o computador Na frente do estudante E colocar o computador Na frente do estudante Não é a solução Para outros problemas Que a educação tem Vou fazer Vou alongar Esses comentários Quando a televisão Surgiu E para mim Essa é a melhor analogia Havia novelas De rádio Quem conheceu As novelas De rádio Sabe Que as pessoas As famílias Se reuniam Em torno Do rádio À noite Para escutar As novelas E elas eram Representações Em que A vocalização É que gerava A dramaticidade Tinha texto E tinha interpretação Com a entonação Com a vocalização Os efeitos sonoros Era som Quando a televisão Surgiu O que se fazia Era novela De rádio Com imagem Novela de rádio Na tv Quer dizer Tentou-se transpor Exatamente O mesmo Ambiente Do rádio Para uma nova tecnologia Que tinha muitas Outras possibilidades Isto é A nova tecnologia Estava sendo Absolutamente Subutilizada É mais ou menos O mesmo Do que acontece Com as tecnologias De informação E comunicação Hoje Na educação Há pessoas Que pensam Que a simples Utilização De instrumentos Tecnológicos É capaz De suprir Problemas De outra Natureza Não é E mais Há pessoas Que acham Que usar A tecnologia Da educação É apenas Utilizar Uma pequena Fração Das possibilidades Que essa tecnologia Nos traz Não se usa Por exemplo Uma fração Importante Da tecnologia Que é A possibilidade De tráfego Nas duas direções Daqui para lá E de lá para cá Interatividade O próprio sistema Computacional Pode analisar O comportamento Do estudante Isso ultimamente Tem sido Utilizado Mas nos primeiros Tempos As pessoas Achavam Que deviam Preparar Um CD Ou colocar Uma teleaula Gravada Em algum lugar E essa teleaula Supria As necessidades Educacionais Dos estudantes Os cursos Então eram cursos De rádio Na TV No fundo Eram isso Eram imagens Congeladas As mesmas Aulas De sempre Com duração De duas Ou três horas Com o professor Falando Blá 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 E Filmado Com a diferença De que você pode ver Qualquer hora Tem vantagens Isso? Tem Você pode Por exemplo Rever Uma apresentação Muito boa Do melhor professor É verdade Isso é uma ótima vantagem Mas talvez Seja muito melhor Utilizar outros recursos Porque por exemplo Uma aula dessas Não tem Recursos Como aqueles Que o telecurso Sabe usar muito bem Imagens Exemplos Ilustrações Questões práticas Pode Mas pode fazer Mais do que isso Porque essa é a tecnologia Da TV A TV é só de lá Para cá Agora é preciso Também daqui Para lá Então os processos Começaram a incorporar Primeiro A possibilidade De comunicação Depois a possibilidade Também de interação Permanente Durante o processo Educacional E isso não precisa Acontecer No momento em que Está todo mundo Presente As pessoas Podem estar Remotamente E em momentos Diferentes Conectadas Conectadas no mesmo Ambiente De aprendizagem Isso tudo Gera desenvolvimentos Pedagógicos Muito importantes Gera possibilidades Como a Flexibilidade Dos horários Que para uma grande cidade É uma coisa Muito significativa Mas eu acho que tem Um aspecto Mais interessante ainda Gera Uma capacidade De interagir Com jovens Cuja linguagem É essa Os jovens Não tem a mesma Forma De consumir Cultura Eles não ouvem Música Não veem filme Do mesmo jeito Que eu vejo Eles não tem A mesma forma De ter A atenção Concentrada Por tanto tempo E eu diria É uma arte Ter atenção Conectada Por muito tempo É uma arte Difícil de praticar E eles tem Outras características Da sua forma De interagir Com a tecnologia Que podem ser Muito melhor Exploradas E desenvolvidas Se os métodos Educacionais Forem Suficientemente Abrangentes Para tanto Estamos alcançando Em algumas experiências Não só no Brasil Mas também fora Claro Muito positivas Nesse sentido E eu devo dizer Um curso superior A distância Nunca será Um curso Completamente A distância Porque frequentemente Os cursos Têm Atividades laboratoriais Ou práticas Que precisam ser realizadas Num certo ambiente Eu quando fiz um curso Por correspondência De eletrônica Eu recebi os kits Em casa No mesmo tempo Que eu estava na escola Do ensino médio Mas Isso não é a mesma coisa Que está Junto com um colega Que sabe soldar E eu não sei soldar Ele me mostra Onde eu estou errando Na solda Ou ele me diz Olha, essa conexão Não funcionou Por causa disso Ou eu digo para ele Não, eu já montei Esse equipamento Eu sei que o erro Que você cometeu Foi aquele Quer dizer, existe um componente De trabalho conjunto Que deve ser explorado E nas atividades práticas Isso é muito importante Não quero dizer com isso Que não seja possível Explorar também A colaboração Na aprendizagem Só por meios virtuais Também há como fazer isso E se faz isso No entanto A maior parte dos cursos À distância Tem um forte componente De atividades presenciais Realizadas num ambiente Em que as pessoas vão juntas Trabalhar num laboratório Ou desenvolver um projeto Ou outra atividade Dessa natureza Então, além da posição Do Ministério da Educação Que eu já explicitei Eu comentaria o seguinte Muitas pessoas viram Na educação à distância Nos primeiros tempos Apenas uma possibilidade De baratear o ensino Ao invés de pagar um professor Para dar aula para 50 alunos Ou para 100 A aula ficava gravada A mesma aula Disponível para mil Ou para 5 mil Rapidamente Essas propostas Foram desqualificadas Pelo seu mau resultado E imediatamente Começou a surgir Um grande número de pessoas Que se aprofundou nesse tema E começou a compreender Não só as questões metodológicas Mas também as questões Do uso pleno Da tecnologia Com a interatividade Etc Esse é o quadro Que se pode explorar hoje Naturalmente Eu não posso colocar Computador Numa escola Para poder suprir Um problema Que não tem nada a ver Com computador Às vezes o problema é Um problema de uma escola Que não foi desenhada Para a faixa etária Eu já falei dos problemas Do ensino médio Uma escola Que não aceita Que o estudante Tenha opinião Que é o problema Do ensino médio Você não pode escolher nada O modelo atual Vai permitir escolher E uma escola Que tem deficiências estruturais Docentes De gestão Não se pode achar Que o simples uso Da tecnologia Vai dar conta Das outras coisas Não adianta A gente não pode comprar Uma ferramenta Que se destina Uma chave de fenda E tentar Soldar com a chave de fenda Ela não serve para isso Então Com muita frequência Se imagina Que o uso da tecnologia É um bálsamo curador Para defeitos De outra natureza Não é E as pessoas Que fazem a série São a maioria No país hoje Já sabem disso Eu tenho duas perguntas Aqui De pessoas diferentes Mas A resposta Poderá Atingir as duas Satisfatoriamente Porque E ao mesmo tempo Tem a pergunta Do senhor Jairo Salles Da UERJ Que as universidades Brasileiras De um modo geral Não prestigiam Os cursos De licenciatura Essa é a razão Da má formação Dos docentes Com graves reflexos Na qualidade Do ensino básico Qual a estratégia Do MEC Para reverter Essa situação Dramática Duas perguntas Oportunas A primeira É que de fato A transferência Da responsabilidade Integral Da educação Para a escola É um grave Problema Uma grave Distorção A própria Definição legal Da educação No país Prevê Os esforços Concorrentes Da família Da sociedade E da escola E esses esforços Têm que se somar Não podem surgir De forma isolada A professora Não supre A possibilidade De educar Aquilo Que é da natureza Própria Da educação De berço Familiar É isso que eu quero Me referir É claro que a escola Lida com situações Desse tipo E precisa ter Um caráter Suplementar Por exemplo Ela precisa Inibir claramente Certos comportamentos Deletérios E precisa Estimular Outros Natural Seja assim No entanto Ela não pode Substituir Completamente O papel Dos pais A quem Caberia Esta Responsabilidade Naturalmente Não é só Para uma questão De preparo Profissional É para uma questão De distribuição De tarefas Na sociedade Mesmo Porque a proximidade Entre família E criança É que permite Naquele ambiente Desenvolver Certas Tarefas Educativas E é outra A natureza Da relação Entre a escola E a criança Por outro lado Os cursos de licenciatura Nas universidades De fato São Desprestigiados Mas não é só isso Não existem Razões Objetivas Para tanto Esses cursos Não fazem parte Do sistema De geração De reconhecimento Social E profissional Dos docentes Universitários O docente Universitário É valorizado Pela publicação De um trabalho Em uma revista Internacional Ou pela apresentação De um trabalho Em um congresso De prestígio Ou pelo fato De receber Uma bolsa De produtividade Em pesquisa Ou por ter alunos De pós-graduação Que o ajudam A produzir Intelectualmente E que realimentam Os primeiros Ingredientes Permitem que se publique Mais trabalhos Se vá a mais conferências E que se alcance Resultados Que permitam Obter projetos De pesquisa E apoios Para a produtividade Isto é A essência Do sistema De reconhecimento Social E profissional Do docente Universitário Brasileiro Isto é A carreira Docente Universitária Brasileira Hoje é Essencialmente Científica Por outro lado Bom Qual é a origem Disso Isso é uma coisa Importante A origem É que o sistema Brasileiro Universitário Embora seja Tardio Criado apenas Em 1934 A partir da USP Se julga Um sistema Completamente Universitário Ele acha Que todas As instituições Devem prover Formação superior No mesmo Padrão Que é o padrão De ambientes De alto Desempenho Científico Natural Que se isso não existe Em lugar nenhum Do mundo Não exista também No Brasil Que tem Muitas dificuldades Para implementar As suas políticas E as suas instituições E mais ainda Não é Bom que seja Assim Não é desejável Que seja assim Porque há diferentes Papéis a serem cumpridos Por instituições Em diferentes Circunstâncias No Brasil Por exemplo Não posso Querer que uma instituição Como a Universidade Federal De Lavras Que é Situada Numa pequena cidade No centro Da produção cafeira Do Brasil Que tem Uma enorme Contribuição Para a agricultura Brasileira Seja uma universidade Que tem Um papel social Que a Universidade Do Amazonas Tem Que é diferente Que tem inclusive O papel De prover A interiorização Dos cursos superiores Ao longo do estado Do Amazonas Alguns instrumentos Existem Eu estou tratando De um desses instrumentos Esse instrumento É A carreira Dos professores Universitários Nas universidades Federais Esta carreira Como eu disse Repito É Exclusivamente Reputada Do ponto de vista Científico Ela precisa ser Diversificada A exemplo De boas instituições No campo internacional Como a escola De medicina Da Universidade De Harvard Ou Como boas Escolas brasileiras Como a USP A Unicamp Que já estão considerando Isso há mais tempo Essa carreira Precisa ter ênfase Para A docência Ser professor E as decorrências De ser professor Como escrever livros Desenvolver métodos De educação Desenvolver Softwares educacionais E coisas do gênero Isso tem que ter valor Na carreira E desenvolver A assistência Que é muito importante Inclusive Nas áreas médicas E da saúde Também tem que ter valor Portanto Portanto A diversificação Da valorização Na carreira Pode ser Um desses Nortes Que reoriente O sistema E permita Da mesma forma Valorizar Os cursos De licenciatura Há outras medidas Em discussão Nós temos um comitê Gestor Que está tratando De inovações No campo Da formação De professores Mas eu diria Que esta é uma razão Importante Porque ela é De natureza estrutural Ainda do senhor Aurélio O estudo Da história Na primeira revisão Foi retirado Da relação Matérias Obrigatórias Qual a situação Atual? Entendo Que a pergunta Se refere A base nacional Curricular comum E Será isso? Bom Me parece Então Que é preciso Considerar o seguinte Esta base Nacional Curricular Está na sua Terceira versão Que deverá ser Agora aprovada Pelo Conselho Nacional de Educação Ao longo desse ano Isto se dará Após um conjunto De audiências Públicas Em todo o Brasil Começando em Manaus No próximo dia 7 De julho O trabalho Anterior Tinha uma característica Importante Que deve ser Destacada Eu não vou me referir Ao mérito do trabalho Vou me referir A sua Extensão Um trabalho Exaustivo Extremamente Longo E portanto De mais difícil Compreensão E implementação Pelas escolas Brasileiras Vou dar um exemplo Que acho que dá Clareza A essa questão Um livro De matemática Do primeiro ano Do ensino médio No Brasil Tem tipicamente 450 páginas Ou 500 Basta aqueles Que tem um filho Ou um neto No ensino médio Pedir Para olhar O tamanho do livro E são três livros Um para cada ano Um colega Que veio da Rússia Onde as ciências Matemáticas São altamente Desenvolvidas Não cansa De me mostrar O livro Que ele estudou No ensino médio Tem 80 páginas A base nacional Curricular Da Austrália Que é o equivalente O nosso desenvolvimento Aqui Tem em torno De 40 páginas E os australianos Nos ajudaram Fazendo uma crítica Do trabalho Que nós estamos fazendo Aqui A nossa Na segunda versão Tinha mais de 600 páginas A prolixidade É uma característica Da escola brasileira A falta de noção De prioridade É uma característica Da escola brasileira Aliás Muito fortemente Associada A nossa dificuldade De orientação Por missão A gente quer fazer Sem prioridades Fazer sem prioridades Não é fazer nenhuma Esta que é A realidade O trabalho Que orientou A formulação Da terceira versão Do ponto de vista Do volume Levou em consideração Primeiro Importância relativa De temas Eu não vou discutir Os detalhes do mérito Mas Levou também Em consideração A concisão Necessária Para que isto Tenha efeito Se eu disser Que a escola Tem que ensinar tudo Ela não vai entender Que a base curricular É apenas O núcleo Do currículo Que permite Diversificação Ela vai fazer Daquilo O currículo E não vai dar Conta disso Um programa Educacional Um currículo Não é uma lista Exaustiva De temas E o crescimento Do conhecimento Não é argumento Para aumentar O tamanho Dessa lista Mas é É claro Que ele indica Que a lista Nunca será Exaustiva A forma De organização Das temáticas Para qualquer Para o ensino Em qualquer nível Tem que ser Apropriada De maneira A realçar Aquilo que é fundamental E as relações Entre as coisas Trata-se De uma Outra forma De integrar Temáticas E não apenas De somar Temáticas Então eu entendo Que não Primeiro História Não foi abolida Em lugar nenhum História Se manteve Aliás A qualidade Do trabalho De história Nesta versão Eu reputo Como Uma das mais Elevadas Comparando Todos os temas Muito mais elevada Que ciências naturais Na minha apreciação Da área Eu acho Que o Nível De Atividade Intelectual Do pessoal Que trabalhou Nisso Já tem Uma dianteira De talvez Uma década Não é a questão Do sujeito Ser menos capaz Do que o outro É que ele está envolvido Nisso há muito mais tempo E já está muito mais adiante A geografia Também está muito boa A matemática Está muito boa Mas a geografia Está melhor ainda Que a matemática Então Isso é uma apreciação Pessoal Eu quero dizer Que nenhum Nenhum Campo de conhecimento Foi Eliminado Mas se deu Atenção A concisão E a extensão E a prioridade Em face do adiantado Da hora Teremos agora A última pergunta Do senhor Jairo Salles Doutor Paulo Baroni O novo modelo Educacional Proposto Sofreu Severas críticas Da comunidade Acadêmica Que até onde Se sabe Não foi consultada O senhor Crê No sucesso Do novo modelo Elaborado Por reduzido O círculo De educadores Bem Essa é uma pergunta Vou ser com forte Componente De viés Aqui eu respondo Com muita satisfação E tranquilidade E para isso Eu vou começar Dizendo Que o campo Da educação No Brasil É um campo Muito polarizado É um campo De disputas Políticas Intermináveis E portanto É um campo Em que se Deve avançar Se deve progredir Na medida Da possibilidade E não Do ideal Eu queria dizer Que a maior parte Das pessoas Que fazem Essa crítica E há muitas Que fazem Eu respeito Muitas Que fazem Essa crítica Desconhecem Que os esforços Recentes Da política Eram Parecidos Com esses Eu tenho Uma evidência Muito forte Deste Traço A que eu faço Referência aqui Num documento De 2011 Publicado Pela Unesco No Brasil Desenvolvido Por meio De consultores Em que a proposta Essencialmente Era a mesma Que foi apresentada Na forma De medida provisória E foi aprovada Pelo congresso No ano passado Essencialmente A mesma proposta As críticas São essencialmente As mesmas E a proposta É essencialmente A mesma Quero dizer com isso Que às vezes Certos atores Do campo Da disputa Política Educacional Se mobilizam Em função Das oposições E não em função Das possibilidades De consenso Eu entendo Que conflito É uma forma Legítima Da política Mas eu entendo Que o consenso É uma forma Mais avançada Da política E seria Seria muito Mais oportuno Que os atores Dessa disputa Pudessem Compreender Que há Muitos pontos Em comum Sobre os quais É possível Progredir Quase ninguém Diria Que o excesso De temas É positivo Na educação Brasileira A não ser Talvez Quem vende livro Com isso Mas isso é um comentário De outra natureza Os próprios autores Gostariam muito mais De escrever Coisas mais densas E menos prolixas Eu tenho toda certeza Por que que não o fazem? Porque há um conjunto De condicionantes Inclusive os vestibulares O vestibular Que cobra o cantinho Não é assim? O cantinho do livro O pé de página A valorização excessiva Da minúcia Esse é o desenho Que todos criticamos É o desenho Que buscamos superar agora Antes de finalizarmos Este evento Rogamos aos presentes Que permaneçam sentados Pois o excelentíssimo Senhor presidente Do clube militar Fará entrega De um diploma De agradecimento E de uma lembrança Ao ilustríssimo Senhor palestrante Em seguida Acompanhado do mesmo E do excelentíssimo Senhor Vice-chefe Do departamento De educação E cultura Do exército Demais autoridades Presidentes dos conselhos E demais clubes militares Irá proceder A inauguração Da exposição Neste mesmo Salão nobre Clube militar 1887-2017 Bem, eu queria Uma vez mais Agradecer a presença A excelência Da sua palestra Mas sobretudo Quero agradecer A disponibilidade Para o debate Eu Com o pouco conhecimento Que tenho Do setor Achei as perguntas De altíssimo nível Inclusive Nós temos aqui Queria dizer Que o tema Não se esgota Aqui Pelo contrário Nós estamos Começando hoje Nós temos agora Alguns meses Pela frente Onde esperamos Receber A colaboração Dos senhores E o coroamento Dessa 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 Será feito Possivelmente Com a presença De alguém Também do MEC Que nós vamos Convidar Espero que os Os presentes Aqui Que são Experts na área Continuem colaborando Destaco aqui Eu não poderia Deixar destacar As perguntas Que foram elaboradas Pelo professor Jairo Leal Que é um grande Professor De quem eu espero E vou Procurar Ver a sua Colaboração Que vai ser enviada É um professor Civil Foi meu Companheiro Na ESG E dele Espero uma Colaboração Permanente Durante Esse tempo Que nós vamos Tratar Do tema Eu também gostaria De destacar Que a Complexidade Que adquiriu A educação Hoje No No presente Dos presentes Anos Que nós vivemos Porque nós Já não sou tão novo Ainda sou do tempo Daquela escola Muito simples Primário Ginásio E Científico Em que nós somos Capazes Secretários De até hoje Dizer o nome Sete anos Como foi o nosso caso Qualquer nível De Pelo menos No subúrbio Onde eu residia Em qualquer nível Social Dali Ingressávamos No segundo ano Aos 14 Estávamos completando O ginásio Não é isso E Daquele banco Escolar Saímos Fazíamos a prova E ingressávamos Na nossa Academia E fazíamos A nossa profissão Ali Sem mais nada E chamou Minha atenção Também Quando o senhor Falou A pergunta Sobre o tema Da individualidade Que é outro Outro problema Que deve ser Muito complexo Hoje No ensino Hoje Como administrar Isso aí Acho que nós Militares Também Sofremos um pouquinho A influência Disso Mas muito menos Porque a nossa Formação Permanece ainda Como naqueles tempos Desde muito jovens Nos habituamos A trabalhar Em conjunto Estudamos juntos Desde muito Garotos ainda E para nós Eu creio Até que o tema Ficou muito pouco Pouco nos atingiu No decorrer Desses anos Eu acho que As forças armadas Pouco Foram atingidas Por esse drama Da individualidade Que eu sinto muito bem Quando acompanho Por exemplo O estudo Dos meus netos Hoje Eu sei o que é isso Agradeço Secretário Sinceramente A sua presença A sua disponibilidade Mais uma vez E queria que transmitisse Os nossos agradecimentos A nossa secretária E os nossos Votos de melhora Muito obrigado Agradecemos A presença De todos E aproveitamos Para convidá-los A visitar A exposição O acesso Pela entrada Do espaço cultural E para o painel O painel Que será realizado No dia 27 De julho Sobre o tema O sistema De educação Nas forças armadas Muito, muito Obrigado Pela presença Tchau 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 Obrigado.